Os moradores do Residencial Três Maria, em Goiânia, se reuniram para reclamar. Eles estão preocupados com algumas nascentes que passam no setor. Olha, nesse período que nós estamos vivendo, que naturalmente é um período muito seco, as pessoas reclamam muito de queimadas, de falta de umidade, mas o que poucas pessoas param para pensar é quanto a nossa responsabilidade com relação a tudo isso que vem acontecendo. Naturalmente, eu acho que cada morador de todos os bairros de Goiânia tem que se preocupar muito, principalmente com os nossos rios e também com as nossas águas. E é o que pouca gente, infelizmente, faz. Aqui nós estamos bem na beira de um córrego anascente. Aliás, são várias nascentes. Esse aqui é um deles. A gente vê e nota que ainda tem água ali, uma água limpa, transparente, vida. Só que poucas pessoas se preocupam com isso, principalmente o poder público. E é justamente por isso que os moradores aqui do setor do Residencial Três Marias estão preocupados e estão tentando fazer a parte deles. O André é um dos moradores aqui. André, vocês estão preocupados que essa nascente venha simplesmente desaparecer? Exatamente. A gente está preocupado porque, como vocês podem ver nas imagens, não tem nenhuma vegetação. É tudo mato que vira fogo e desce até a nascente todo ano. Não tem a vegetação que precisa ter aqui. Então, o destino disso aqui, se não for feito nada, é acabar, secar, morrer. Esse mato que agora está seco, ele acaba se transformando em combustível. E tudo isso vira um grande problema, principalmente nessa época de queimadas, onde as pessoas não têm consciência e acabam colocando fogo em uma área como essa aqui. Dentro do projeto Pancamira Nicuns, é importantíssimo chegar esse projeto até aqui para proteger mais ainda, plantar, fazer o plantio de árvores, e proteger mais ainda essa nascente que é tão importante para a Goiânia. Esse setor ficou esquecido. A gente não sabe o motivo e o que nós queremos é que tenha proteção e que volte os olhos para esse setor, para essa área que é muito importante para nós. Olha, pode até não parecer, mas nós estamos no meio de um bairro em Goiânia. E o que os moradores estão preocupados é justamente com relação a isso aqui. Olha que riqueza essa nascente. São várias nascentes, mas essa que nós estamos, está, como eu disse, em meio a um bairro de Goiânia. E a preocupação dos moradores é fazer com que isso aqui não acabe. Até porque eles temem que essa falta de atenção do poder público possa, de fato, vir a destruir. Essa que é uma das maiores riquezas que nós temos hoje. Infelizmente, a gente não vê a política envolvida na restauração e na conservação dessa nascente. Uma nascente tão bonita que podia estar servindo de lazer para a gente. E, infelizmente, está servindo de toca de ladrão. É mato para tudo quanto é lado, é queimado direto. Então, a gente está desprotegido e uma coisa tão bonita vendo degradar.